Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo brasileiro lamentou a morte de 50 pessoas durante ataque a uma boate de Orlando nos Estados Unidos. João Pedro Neto traz as informações ao vivo do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniel. Exatamente. O Ministério das Relações Exteriores informou por meio de nota que não há registro de brasileiros entre as vítimas desse ataque que aconteceu no final de semana na boate Pills, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Por meio de nota, como eu falei, o governo brasileiro expressou a sua solidariedade, reafirmou o seu mais firme repúdio a todo e qualquer ato de terrorismo. Pelas redes sociais, o presidente em exercício, Michel Temer, também lamentou a morte de 50 pessoas nesse ataque durante o final de semana e expressou solidariedade às vítimas, às famílias das vítimas. Viu, Daniel? Bom, mudando um pouco de assunto, o Diário Oficial da União, desta segunda-feira, traz algumas nomeações importantes. O presidente da República, em exercício, Michel Temer, nomeou a desembargadora aposentada Luiz Linda Dias de Valois Santos para o cargo de secretária especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Luiz Linda foi a primeira negra a se tornar uma das... perdão, a se tornar juíza no país, isso em 1984. Foi ela também quem proferiu a primeira sentença de condenação por racismo no Brasil e ela foi condecorada pela ONU como embaixadora da paz. A gente lembra aí que, com a reforma ministerial que aconteceu no começo do governo do presidente em exercício, Michel Temer, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial passou a fazer parte do Ministério da Justiça e da Cidadania. Hoje também foi nomeado o administrador e economista Erivaldo de Oliveira da Silva para o cargo de presidente da Fundação Cultural Palmares. Erivaldo é professor, foi professor da Universidade Federal da Bahia e atualmente atuava como consultor na área pública. E o novo chefe aí do Estado-Maior do Exército Brasileiro é o general Francisco Carlos Modesto. Em 48 anos de atuação no Exército, Modesto já ocupou vários cargos de comando e agora então ele passa a ser o responsável pela elaboração da política militar. Militar terrestre e pelo planejamento estratégico dessa Força Armada. Essas três nomeações foram publicadas no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Bom, algumas informações aqui do Palácio do Planalto agora, Daniel. O presidente em exercício, Michel Temer, tem agenda aqui na parte da tarde. Às três horas da tarde, o presidente em exercício se reúne com Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC, a Organização Mundial do Comércio. Às quatro horas da tarde, Michel Temer recebe o ministro das Cidades, Bruno Araújo. Uma última informação, Daniel. Hoje também na parte da tarde acontece uma reunião aqui no Palácio do Planalto do grupo de trabalho que foi criado, inclusive, por determinação do presidente em exercício, Michel Temer, para discutir a questão da reforma da Previdência. Essa reunião, portanto, está marcada para as duas e meia da tarde. Vai ser coordenada pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, com representantes de centrais sindicais e também com outros integrantes do governo. Acontece também aqui no Palácio do Planalto. Daniel. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações. Está marcada para hoje, às três da tarde, a cerimônia de transmissão do cargo de presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, para Elon Goldfine. O evento será na sede do Banco Central, em Brasília. Elon Goldfine tomou posse na semana passada. Entre as prioridades dele está manter a inflação no centro da meta de 4,5%. Segundo o Goldfine, isso vai contribuir para a recuperação do crescimento econômico e para o progresso social do país. O ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, anunciou a redução de cargos e funções comissionadas no governo federal. A medida faz parte do processo de corte nos gastos públicos. São medidas voltadas para uma melhor organização da administração pública, uma redução das estruturas na administração pública e uma ampliação, um aprofundamento, um reforço da profissionalização e da utilização de técnicas de gestão e de administração mais acuradas. Saíram as novas regras para instituições que queiram participar do programa Minha Casa Minha Vida para a área rural. Nessa categoria, instituições sem fins lucrativos fazem parceria com o governo para administrar as obras. De acordo com o Ministério das Cidades, uma das mudanças é adotar critérios de avaliação iguais para as entidades que queiram participar do programa. Agora, as instituições que conseguirem adquirir mais pontos no sistema de níveis de habilitação desenvolvido pelo Ministério também poderão construir um número maior de casas. Esse sistema leva em conta critérios como experiência em processos de autogestão ou gestão habitacional e ações de promoção do desenvolvimento rural sustentável. Outra mudança é o fim do sistema de pontuação. Antes, entidades que fossem filiadas a determinadas confederações, por exemplo, recebiam pontos extras. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.